Bate Macumba Bate Macumba Bate Macumba Bate Macumba Eu carrego a minha vida O atabaque, a conca, o cãoca, levando batizou De cabeçando a guia, ela me ensinou Bota, bota a mão pra cima Mentana roda, roda, tome, solta a sorte Meu filho é de cineou Hora do campo, solta a fosfa de creme Menina, dança, saia, roda, eu gosto de ver Porque eu sigo a conca, toca, muda o clima E pá, a reza é bom, canta a fonte, tem perfume no ar E quem segura a minha mão Vai te especificar, segue em frente Que o guerreiro regi teu caminho Mas tem vários olhos do cu, todos os lados Mas a rua te protege, não esquece o passado Segue sem vacilar, sem deixar Desistir, vai ganhar, vai perder Levantar, vai cair, só correr pelo bem Esquecer, se é por fim O futuro te espera, eu vou tentar vai subir Bate na Cuba, ei, ei Bate na Cuba, oba Bate na Cuba, ei, ei Não, não há dinheiro Pra tentar me derrubar Bate na Cuba, ei, ei Bate, bate, bate Bate na Cuba, oba Bate na Cuba, ei, ei Eu carrego a minha vida igual Põe canela com manjericão na água fervente Um punhado de rosas branca, sete pingos de leite Uma pedra com lente, do capítulo 3D Diz que é tudo por amor e só pra unir a gente Para de macumbar, ô nega Diz que é tudo pra me amarrar Para com isso, nega Para de macumbar, ô nega Me deixa ver o que ele faz Mas a nega pirou, enlouqueceu, surtou Me fez escada, ele gritou na frente do cordão Me esperou sair de casa pra chamar de canto E claro que cê não dá bola, ela faz escândalo Ele xinga, grita e faz feitiçaria Faz o duro, mata pra caçar a vã Mantiga, quem quiser ficar com ela Eu apresento sim, claro que mulher é boa Mas essa não é pra mim Bate macumba, ei, ei Bate macumba, oba Bate macumba, ei, ei Não adianta, tenta me amarrar Bate macumba, ei, ei Bate macumba, oba Bate macumba, ei, ei Eu carrego a minha vida Quatro, uma Nossa vida é infusão na minha Toma esquina, me erra Vou sempre pela base, não porque avança minha Só quero o que é meu de direito Quero respeito, sossego pra seguir vivendo Botou meu nome na boca de sapo Dentro do sapato Pegou meu fio de cabelo, fez desfacho Deus do céu, segura essa mulher Que bicho é esse? Não quer o meu pé? Eu tô no time do antiquimis Trabalho, suor, chuva só Os invejosos, os dois testes de olho Todos os outros avançaram, não sai Tô preparado, com fé em Deus do meu trabalho Porque em ser perdi eu sempre conquistado Mas sempre é quem querendo o teu fracasso Viva o passo, cabeça seguida, tua vitória Mata vale Invisível, poderosa, decisiva Energia positiva Bate uma cumba, ei, ei Bate uma cumba, oba Bate uma cumba, ei, ei Não adianta ter pagu Bate uma cumba, ei, ei Bate uma cumba, oba Bate uma cumba, ei, ei Meu carna com a gafinha Bate, bate, bate Não vai, não vai, não vai Não nada velho, esse pão quitar, olha como No estado, quando eles não é com Para de uma cumba, ô nega Diz que é tudo pra me amarrar Para de uma cumba, ô nega Me deixa viver em paz Para de uma cumba, ô nega Diz que é tudo pra me amarrar Para de uma cumba, ô nega Me deixa viver em paz Bate uma cumba, ei, ei Bate uma cumba, oba Bate uma cumba, ei, ei Não adianta ter pagu Bate uma cumba, ei, ei Bate uma cumba, oba Bate uma cumba, ei, ei Eu carrego a minha figa em paz Bate uma cumba, ei, ei Bate uma cumba, oba Bate uma cumba, ei, ei Não adianta tentar me amarrar Bate na Cuba, oba Bate na Cuba, oba Bate na Cuba, oba